O Paraná plantou 123 mudas de espécies nativas em 67 cidades. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que nos acompanham aqui no Paraná em Pauta. As pequenas cidades do Paraná estão mudando de visual. Ao todo, os programas Paraná Mais Verde, Asfalto Novo e Vida Nova, já plantaram mais de 123 mil mudas de espécies nativas em 67 cidades com até 7 mil habitantes pelo Paraná. A ideia dos programas é que, ao mesmo tempo que as cidades ganham asfalto e calçamento, as ruas ganhem reflorestamento urbano. A iniciativa torna as cidades mais agradáveis e ajuda a compensar as emissões de carbono das obras. A estimativa é que, até 2026, 250 mil mudas sejam cultivadas em 330 cidades do Estado. Mais informações você confere no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.